O espaço está vazio É que comigo mesmo tenho lío É que quero encontrarme Uma vez mais Debo confiarte que sou um desastre Que extraño é a minha forma que eu usava para amarte É como caer de um precipício Desde o princípio e terminando no piso Eu penso em ayer Eu quero repetir o tempo Não quero que te vayas mais Eu extraño a tua pele E neste conceito lamento Que não quero que te vayas mais Uh, 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 toro Uh, 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 uh O espaço está vazio, é que comigo mesmo tenho um lío É que quero encontrarme uma vez mais Devo confiarte que sou um desastre Que extraño a minha forma que eu usava para amarte É como caer de um precipício Desde o princípio e terminando no piso Pienso em ayer, eu quero repetir o tempo Não quero que te vayas mais Eu extraño a tua pele e nesta canção lamento Que não quero que te vayas mais Pienso em ayer Que não quero que te vayas mais E nesta canção lamento Que não quero que te vayas mais Uh, 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 uh Uh, 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 uh Música 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 Música